Olá meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Su do canal Bela Rosa Su. Olha que formosura, essas rosinhas do sol. Essa semana eu fiquei um pouquinho afastada, né? Alguns probleminhas por aqui, então eu estava sem inspiração para fazer vídeos. Mas vamos lá, né? Problema todo mundo tem. Olha que coisa mais linda, as minhas estapeleas, né? Olha essa daqui, que fofura. Ela soltou uma baita flor, mas acho que por causa de muita chuva, ela não conseguiu abrir e apodreceu antes de abrir. Aqui olha, saindo florezinhas aqui, esses cactos são as maravilhas para soltar flores. Olha só que formosura isso. Difícil mostrar, porque a florzinha está virada para baixo. Uma belezura. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a minha metálica. Vocês lembram que eu coloquei vídeo dela há poucos dias, né? Ela estava desidratada e eu tive que colocar complexo B nela. Gente, depois do complexo B, essa menina cresceu de um tanto. Olha o tamanho do broto que saiu depois que eu coloquei complexo B nela. Olha o tamanho dessa muda. não sei se é muda que fala, né? Mas é um baita brotão. Olha que coisa mais linda. E o filhotinho dela, né? Que estava bem pequenininho. Olha como que está enorme. E já está saindo mais brotinho aqui embaixo. Olha. Eu coloquei só uma roseta de rosinha do sol aqui e já está tomando conta. Essa menina, ela é rápida para desenvolver. Então, eu quis mostrar para vocês como que ela desenvolveu bastante, né? E acho que vale a pena até a gente colocar complexo B e algumas vezes mais, porque ela desenvolveu super bem. Aqui ela está pegando sol e chuva, mas apesar de que agora está tendo mais chuva do que sol, né? Então, ela não está com a coloração muito bonita, porque é muita chuva ainda aqui no Mato Grosso, mas ela está bem formosa. Então, hoje eu queria mostrar isso para vocês, para não ficar ausente do canal, né? Aproveitando, olha só esse cristal, como que está lindo. Uma formosura, né, gente? Eu quero desejar para vocês um lindo final de semana. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!